Senhor de 60 anos de idade, que ficou famoso pela forma física, Sérgio. E dizem que tem muito novinho por aí, ó, que fica até com inveja. E ele treina não só em academias, Carol. O vovô Maromba também inventa loucuras dentro de casa. E logo depois tem o Câmara Record com Roberto Cabri. Quando você tiver um peitoral disso, aí a gente conversa, tá? O primeiro vídeo fez um tremendo sucesso nas redes sociais. Postei esse vídeo por uma brincadeira. Só que a brincadeira... Foi ficando séria. O vovô Maromba passou a aparecer em várias situações. Algumas desafiadoras. Outras arriscadas. Nesse vídeo, por exemplo, ele escala uma parede de tijolos para arrumar uma lâmpada. O vovô Maromba é o Carlos Suassuna. Paraibano, de 60 anos de idade. Eu comecei a treinar em 1980. Lá onde eu morava, lá em Catingueira. Na época, Catingueira, a 317 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba, não tinha academia. E o Carlos pensou num jeito de... Ficar fortão. Para viver uma rocha lá, na roça mesmo, né? Umas pedras lá e comecei usando aqueles pesos, né? Empolgado com as mudanças no corpo, o vovô Maromba pensou, por que não ter uma academia? Só pra ele, em casa. O problema é que não sobrava dinheiro pra comprar os equipamentos. Foi aí que, mais uma vez, ele decidiu improvisar. Trabalha na obra, na construção, sobrava cimento e trazia pra avisar o peso, né? E assim, o Carlos montou a academia de pedra no quintal de casa. E nada atrapalha a rotina de treinos. Tanto faz da chuva, como tá sol. Se sobra disposição, também não falta novidade na academia do vovô Maromba. Inventa algumas loucuras. O único movimento que ele não conseguiu executar até agora foi convencer a esposa a malhar com ele. Ele sempre me chama pra ir treinar, mas eu nunca fui, né? Sempre acomodada. E foi justamente a esposa quem incentivou o Carlos a dar os primeiros passos rumo ao sucesso virtual. E eu comprei um celular pra ele, ele começou a usar, ele gostou e deu certo, né? Além dos treinos pesados em casa, o vovô Maromba aprimora o porte físico na academia, orientado por profissionais. Mesmo quem já tem mais de 60 anos e nunca fez atividade na vida, pode e deve fazer atividade física. Hoje a gente sabe que a massa muscular, ela é importantíssima pra saúde, pra longevidade e pra manutenção de uma vida independente. O pedreiro musculoso agora é reconhecido por onde passa e até virou o Presença VIP. Na inauguração de academia, a pessoa me chama pra fazer Presença VIP, pede pra tirar foto comigo até dentro do avião. Hoje, o vovô Maromba pesa 87 quilos e investe bem na alimentação. Agora eu faço dieta. Antes eu não fazia, porque eu não tinha condições, né? Comia o que tinha, né? Às vezes só feijão, farinha, rapadura, só isso. Agora, além de exercitar os músculos, ele precisa também gastar energia pensando. Afinal, tem que ser criativo, tem que ter novas ideias pra manter os quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Quase não durma e acorda meia-noite, vou pensar. Até de manhã, a gente pensando em ideia nova. Apesar do apelido de vovô Maromba, o Carlos não tem netos e quer ser exemplo de juventude acumulada. Todo mundo tem um motivo pra fazer musculação, porque um dia você vai envelhecer, né, cara?